Música Uma edição do Eu, Você e a Praça Aqui em Lauro de Freitas E a galera tá adorando uma prévia do carnaval De como vai ser o carnaval da Bahia E tá ali ó Dançando, vamos ver se a galera tá gostando Vem comendo Eita festa gostosa hein Gostando Perfeito Perfeito Eu, Você e a Praça Perfeito Muito bom Primeira vez que vem Não, já vim várias vezes Continuo curtindo essa praça perfeita Isso mostra que carnaval não tem idade Não tem idade, claro não tem idade Gostoso, a festa pra família É, tem meu filho, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha Todo mundo, só tem família Só tem família Vamos curtir Eu, Você e a Praça Perfeito, beijo E a festa não para E turista não falta em Salvador Estamos aqui com o Sandra Que é de São Paulo Neis Sandra Primeira vez aqui no evento Sim, primeira vez Eu, Você e a Praça E muita gente bonita Alegria e música gostosa Muito bom Preparando pro carnaval? Sim, tô aqui a gente Dá um alô pros baianos aí Alô baianos, tô aqui pra curtir seu carnaval A gente tá feliz com a Praça, tá feliz Com movimentos É um espaço pra família, pras crianças E eu me sinto prazeroso de vir aqui pra dar esse encontro com a galera E o meu lado aqui, Jorge Zarate Cantando, alegrando, botando a galera pra swingar O projeto Eu, Você e a Praça Um momento lindo Onde reúne famílias e a festa pro carnaval, né Jorge? Muito bom esse encontro Magari Lorde, Jorge Zarate, Sembalitro E esse ambiente familiar Essa coisa do Eu, Você e a Praça É uma coisa que a gente tem que fomentar Porque o encontro de pessoas legais De crianças Primos Parentes A vovó Dá pra trazer todo mundo Isso não pode terminar Parabéns a Neia A todos os organizadores Aos lojistas As pessoas que fazem esse evento A imprensa Porque esse evento não pode parar Muito bom Eu, Você e a Praça Jorge, carnaval vai estar onde? Quem quiser dançar Quebrar os quadris com o Jorge A gente tem A gente tem nosso projeto Sembalitro Nosso encontro Sembalitro com Magari Lorde Agora ele tem o trabalho dele também Com a Lavontei Eu tenho o meu Eu vou fazer os palcos de Salvador Vou fazendo um Pelourinho Na Boca do Rio Em Cajazeiras E dois camarotes também Que eu vou tocar A agenda do carnaval é bem repleta E hoje só foi um aquecimento Você viu Muito legal, muito gostoso Pronto Eu, Jorge Zarate Eu, Você e a Praça Eu, Você e a Praça Muito bom Parabéns Valeu, gente Já pintou o calor no coração Eu, Você e a Praça E você curtindo Nosso amigo aí Já vi Primeira vez? Não, a gente sempre acompanha aqui Enfim Gostou Uma festa familiar, né? Muito familiar Uma festa muito maravilhosa Dá pra vir a mãe, o avô A avó, os filhos Todos juntos Projeto Eu, Você e a Praça Diversão e Arte Estamos aqui com o nosso amigo Elto do Empório Rafael Delícia do interior, né Rafael? Fala um pouco pra gente Dessas delícias que você está trazendo Pra população do Lauro de Freitas Degustar aqui É um prazer trazer isso pra população do Lauro de Freitas Nós somos microempreendedores Microempreendedores Trazemos do interior Uma qualidade de produto Aqui é um cliente ilustre Que eu acabei de conhecer Acredito eu que ele ficou muito satisfeito Com a praça Com o show de Jorge Zarate E com tudo isso aí Acho que a tendência é melhorar cada vez mais O atendimento e o investimento Nesse nosso projeto aí Muito bom, muito bom E pra realizar esse evento Esse mega evento maravilhoso Nada melhor do que falar com ele Que é o idealizador desse projeto maravilhoso Que é Eu, Você e a Praça Ney Várias edições Essa é mais uma de sucesso O povo de Lauro de Freitas aderiu E hoje a presença de Jorge Zarate E Magali Lodi Fala pra gente um pouco Desse momento especial É bacana A gente está bem feliz Essa é a nossa nona edição E é bacana ver que o projeto Ele está se sustentando A gente tem um apoio aqui Da Borboreo News A gente tem um apoio da Prefeitura Já uma mudança de gestão E o projeto continuou Isso é bem bacana Os moradores Eles vêm apoiando o projeto Aí o que acontece Antes do carnaval A gente escolado em Salvador Consegue um público desse Bonito A praça está alegre As crianças brincaram Curtiram E aqui tem família Um projeto familiar Totalmente familiar É muito bom Eu estou muito satisfeito E hoje Essa é uma edição Que me deixa muito feliz E com a bateria recarregada Para seguir o ano todo O projeto não para E segue a gente Nos nossos canais Arroba Eu, você e a praça O Instagram E no Facebook Arroba Eu, você e a praça Lauro de Freitas Obrigado Segue a gente Eu, você e a praça E aí Eu, você e a praça Eu, eu, eu e a praça Eu, você e a praça